Os 51 anos de inauguração da magnífica sede desta portentosa, espiritualmente falando, filial, e nós, nesta reunião, vamos nos utilizar de uma orientação de Antônio Cotas, consolidador do racionalismo cristão, em homenagem a esse grande mestre, pois foi ele quem inaugurou esta sede quando, lá dos anos 70, ele esteve em Cuiabá, inaugurando, portanto, esta filial. E nós queremos aqui extrair desta orientação, para que possamos comentá-la, as magníficas orientações do mestre Antônio Cotas, e ele começa dizendo o seguinte, Muita gente vive por conta do passado, e é uma realidade. Quantas e quantas pessoas nos procuram para dirimir suas dúvidas, porque muitas pessoas ficam remoendo o passado, lembrando somente de coisas ruins que lhes aconteceram, e são situações pelas quais todos nós passamos contrariedades, dessabores, desilusões e tantas outras agruras, mas também temos as alegrias, temos os momentos felizes, temos as nossas conquistas, e muitas vezes as pessoas acabam colocando a lupa, acabam colocando, portanto, somente atenção naquilo que não deu certo, nas coisas ruins. Não deixa de revelar esse tipo de comportamento das pessoas, um certo pessimismo, porque as pessoas ficam com receio que aquilo que aconteceu de ruim no passado volte a acontecer, elas ficam somente remoendo este passado, relembrando aquilo que não deu certo, que não deveriam estar até se lembrando. Então, o racionalismo cristão, e nesta orientação de Antônio Cotas, que vamos ler ao final desta reunião, na parte espiritualista, aqui, na parte espiritual, ele fala exatamente isso, ele faz esse alerta para que as pessoas não vivam remoendo as coisas ruins que lhes aconteceram. Afinal de contas, amigos, a visão espiritualista dos fatos, dos dessabores, dos reveses, na realidade, eles são oportunidades. Claro, as pessoas não entendem assim, na sua maioria, não compreendem este aspecto da espiritualidade, até porque elas, muitas vezes, nem aceitam estas situações. Mas, se nós formos analisar os fatos, as situações, nós vamos observar que tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma motivação, tudo está relacionado à lei de causa e efeito, que não é punitiva, que não é aquela lei do castigo, como muitas pessoas imaginam ou entendem, não, é uma lei da oportunidade, é a lei do equilíbrio, é a lei que permite que nós possamos rever situações acontecidas, desagradáveis, muitas vezes, e possamos reparar. Então, possamos refazer a nossa história. Então, vejam a importância da lei de causa e efeito, para que possamos obter a nossa evolução espiritual. E quando falávamos sobre as oportunidades intrínsecas, nas situações de reveses, de dissabores, exatamente porque são nessas situações mais difíceis que nós colocamos em ação, ou temos a oportunidade de colocarmos em ação, a nossa força de vontade, a nossa determinação, os nossos conhecimentos, que compõem a nossa bagagem espiritual, a nossa inteligência, por exemplo, como vamos desenvolver a nossa sagacidade, a nossa tenacidade, se não tivermos situações, e essas situações são próprias deste mundo físico, deste mundo, portanto, de escolaridade. Então, esta é a visão que deve ter todo racionalista cristão, todo aquele que coloca em ação o seu raciocínio para entender a vida, para entender, portanto, todos os fatos, todos os fenômenos que lhes acontecem. E Antônio Cotas, ainda nesta orientação, ele alerta para o fato de que as pessoas ficam remoendo esses fatos, essas amarguras, essas desilusões, e elas ficam atraindo ainda mais sofrimentos. E com esta atração, nós que conhecemos perfeitamente a lei da atração, sabemos que pensar é atrair. Então, se nós ficarmos pensando em coisas ruins, em fatos desagradáveis, nós vamos atrair o quê? A mesma frequência com que aqueles fatos aconteceram. Então, é importante que as pessoas... Não estamos aqui com isso, querendo que as pessoas esqueçam, pura e simplesmente varram, apagam o seu passado. Ninguém consegue fazer isso, ninguém consegue mudar o passado, tampouco apagá-lo. Agora, tirar, extrair as lições que estão subjacentes, que estão à volta, que estão mergulhadas nas experiências, e procurar, então, no presente, não repetir, não incidir em erros que foram cometidos, muitas vezes por conta da negligência, da falta de atenção, do desconhecimento. Aliás, a vida é feita de erros e acertos. Não podemos esperar que somente seja composta uma vida de acertos. Isso não é possível. Da mesma maneira que não podemos viver somente observando os erros, não é verdade? Então, é preciso que se tenha este conhecimento. Outro fato que nos alerta Antônio Cotas, nesta orientação, é para que as pessoas não fiquem entregando o seu futuro a quem quer que seja. É muito comum, alerta Antônio Cotas, as pessoas dizerem ah, o dia de amanhã a Deus pertence. Coisa nenhuma. O dia de amanhã pertence a nós. É nossa responsabilidade. O dia de amanhã depende do nosso pensamento bem vibrado. se nós vibrarmos bem os nossos pensamentos, se nós tivermos esta consciência de que através da boa vibração, do pensamento positivo, nós vamos fortalecer a nossa vontade, vamos ter uma boa noite de sono e amanhã vamos cuidar daquilo que se faz necessário para que possamos, então, ampliar a nossa capacidade de compreensão da vida, podermos ampliar também as nossas oportunidades. Mas, para isso, é preciso que nós puxemos para nós a responsabilidade, as rédeas de nossas vidas, como sempre nos disse Humberto Rodrigues. E Antônio Cotas fala da importância de se saber pensar, de se saber raciocinar, de colocar sempre a vontade voltada para a prática do bem. Porque as pessoas só querem viver de prazeres, só querem viver, portanto, achando que a vida somente se resume a prazeres, quando, na verdade, a vida nos oferece todas as situações e aqueles que frequentam as nossas reuniões públicas, sejam elas presenciais, sejam elas à distância, as pessoas ouvem palavras de conforto, ouvem orientações, ouvem, acima de tudo, palavras incentivadoras para se encherem de coragem, para estarem atentas aos detalhes de suas vidas, não deixarem passar nada despercebido. Então, desta maneira, elas, ao mesmo tempo que se fortalecem, se revigoram espiritualmente, elas também atraem para junto de si a ação das forças superiores. Esta é uma realidade porque os iguais se atraem. Da mesma maneira que os contrários se repelem, são leis e essas leis são respeitadas. portanto, amigos, é preciso estar sempre com a mente límpida, com a consciência tranquila, para que possamos, então, atrair as forças superiores. E as forças superiores desejam o quê? Antônio Cotas nos diz isso. Desejam o progresso das pessoas, dos seres humanos, o progresso material, claro, por que não? Desde que de forma honrada, honesta e a evolução espiritual, porque a evolução espiritual se dá através da ação da força sobre a matéria, ou seja, o espírito transformando, então, as suas oportunidades e pelo trabalho. O trabalho é uma grande oportunidade para que as pessoas exerçam, então, os seus atributos, já falamos sobre isso, mas agora, no campo do trabalho, é preciso que as pessoas não vejam o trabalho como um peso, como um fardo, ou como simplesmente uma troca que elas estejam fazendo por conta daquilo que elas precisam para sobreviver. Não! Não vejam o trabalho desta maneira. Vejam, sim, como uma oportunidade, como nós falamos, para o desenvolvimento espiritual. E à medida que se percebe, como Antônio Cotas nos destaca, que claramente está muito difícil para as pessoas, os povos, conviverem em harmonia. Por quê? Porque faltam governantes competentes que se entendam, que se respeitem, que respeitem os seus cidadãos. e por que isso acontece? Nos pergunta Antônio Cotas. E ele mesmo responde, e vocês vão ouvir, falta de espiritualidade. Então, o que gera ambições, o que gera interesses escusos, o que gera muitas vezes as pessoas não olharem para os menos favorecidos, somente olharem para si, para os seus interesses, como falamos, interesses que prejudicam na maioria, prejudicam os seus semelhantes, prejudicam os seus comandados, prejudicam os seus governados. Então, é preciso que haja espiritualidade, amigos. E aí está o racionalismo cristão nos mostrando de forma clara, límpida, cristalina, a importância do esclarecimento espiritual. E também as nossas casas, o comparecimento a elas, o comparecimento a essas reuniões, o estudo da espiritualidade, e quando falamos o estudo da espiritualidade, falamos da leitura simples que possa se fazer da obra essencial Racionalismo Cristão, 45ª edição, e colocar em prática esses ensinamentos. E finaliza, Antônio Cotas, esta magnífica orientação que vamos ler agora, ele finaliza dizendo que as pessoas aprenderão a viver com tranquilidade e força espiritual à medida que elas então se esclarecem, colocam em prática aquilo que ouvem de nossos orientadores, de nossos porta-vozes, para vencerem as suas lutas cotidianas com grandeza de alma, ou seja, com amor aos seus semelhantes, com o pensamento voltado para o bem de todos, isto é ter grandeza de alma, não ser egoísta, e assim, com certeza, estará cumprindo com a sua jornada evolutiva. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Bem, vamos ler então, como prometemos desde o início, esta magnífica orientação de Antônio Cotas, que tivemos oportunidade de comentar em alguns tópicos, e diz o seguinte, muita gente vive por conta do passado, lembrando-se apenas das coisas ruins que lhes aconteceu, dos acontecimentos que provocaram dissabores e contrariedades. Não estamos a dizer que não se deva relembrar o passado, mas é melhor reavivar a memória ao se recordar das coisas boas que ocorreram, lembrar-se dos grandes feitos e que deixaram saudades. Se as pessoas ficarem remoendo fatos que trouxeram amarguras e desilusões, só irão atrair mais sofrimentos para elas mesmas. Procurem pensar no dia de amanhã de forma positiva, ainda que hoje tenha sido um dia de boas realizações. Diz o ditado que o dia de amanhã a Deus pertence, mas não, o dia de amanhã depende do tipo de pensamento vibrado. Se deitarem à noite para o necessário sono fortalecedor, a pensar que o dia seguinte será ruim, podem estar certos de que lhes acontecerá durante a jornada vindoura tudo que em seus leitos imaginarem de mal, sem recobrar inclusive a energia física e espiritual pretendida, pois o espírito e seu corpo fluídico não conseguirão ultrapassar as camadas mais densas da atmosfera fluídica da terra, deixando de recuperar o vigor anímico gasto no dia que foi embora. O racionalismo cristão existe para ensinar as pessoas a pensar, a raciocinar, a ter força de vontade voltada para a prática do bem, não levando adiante coisas desnecessárias por os indivíduos incautos. Os ensinamentos da filosofia racionalista cristã enchem de coragem os atentos frequentadores das casas racionalistas cristãs, para que enfrentem e vençam suas lutas cotidianas, convictos de que o dia de amanhã será bem melhor do que foi o dia de hoje. As forças superiores trabalham intensamente em campo astral, querendo que os seres humanos progridam material e evoluam espiritualmente no plano físico. São felizes as pessoas que têm visão mais espiritualizada da vida, pois elas prosperam em termos materiais, avaliando as oportunidades que trazem simultâneo crescimento espiritual. Percebe-se claramente que está bem difícil para muitos povos conviverem em harmonia, pois seus governantes não se entendem. Qual o porquê disso? Falta de espiritualidade que gera ou ambições desmedidas sobre aqueles com maiores recursos ou descaso proposital em relação aos menos favorecidos. Logo, não deixem que ambição, inveja ou pouco caso tomem conta de suas almas, procurem irradiar as forças superiores, não a pedir proteção, mas elevando os pensamentos, pois quando bem irradiados, alcançam os campos superiores da espiritualidade, deles recebendo as intuições de que precisam. Fala-se que nas casas racionalistas cristãs não basta comparecer a elas, nada adianta nem mesmo aos assistentes mais assíduos às reuniões públicas, se não houver interesse em entender o que o racionalismo cristão propõe, aos estudiosos da espiritualidade e aos necessitados de apoio espiritual recuperador. O racionalismo cristão fortalece e esclarece as pessoas, seja mediante o comparecimento às nossas casas e ao atendimento personalizado ao público, a leitura dos livros publicados pela sede mundial e do jornal A Razão, ou a participação nas mídias sociais próprias, sempre com o mesmo propósito, a espiritualização dos seres humanos. Então, guardem bem essas palavras, principalmente os assistentes de primeira vez e os assistentes iniciantes que participam de reuniões públicas, porque estarão se beneficiando e beneficiando suas famílias. Aprenderão a viver com tranquilidade e força espiritual para vencerem as lutas cotidianas com grandeza de alma. Antônio Cotas. Ao nosso Antônio Cotas, Grande Foco, Vida do Universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior, Grande Foco, Vida do Universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral, Mário Corrêa, Grande Foco, Vida do Universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Bem, amigos, é uma alegria muito grande estarmos aqui participando desta reunião. Vamos encerrar agora a parte espiritual para em ato contínuo darmos início à solenidade propriamente dita da parte cívica em comemoração aos 51 anos de inauguração da sede da nossa querida filial Cuiabá. Portanto, está encerrada a nossa reunião. vamos à apresentação que foi preparada pela presidente da Casa de Cuiabá, senhora Silvana Benevides, para comemorarmos esses 51 anos da nova sede da querida filial. E aí temos um marco histórico, que foi a construção da nova sede, uma foto de 1965, portanto, um grupo de idealistas que arregaçaram as mangas para poderem construir, então, a nova sede. Aqui, na inauguração da nova sede, em 1969, temos sentado ali de terno branco, o presidente da filial, seu Antônio Ribeiro, quem discursa é Antônio Cotas, o grande consolidador do racionalismo cristão, e uma curiosidade, quem segura o microfone é Pompeu Cantarelli, quem está de pé ao seu lado é o Wilson Carnevale, ambos da filial São Paulo. Aqui já temos o vice-presidente do racionalismo cristão, Joaquim Vasconcelos, e nós ali conversando, ele, a cabeceira da mesa, discursando. Depois, em 2010, uma foto que foi tirada com a presença do Maurílio Groba, que é o presidente do correspondente de Brasília e também era o nosso representante regional à época, lá em 2010. e toda a comitiva, ali ao centro, a senhora Silvana, o Ferreira, seu esposo, Zózimo ao seu lado, nós ao lado também, Iraci, Beatriz de São Paulo, do outro lado temos o casal Irene e Maurílio Groba, que já nos referimos a ele. aqui, aqui é uma homenagem a Antônio João, presidente da casa, está afastado já por questão física, mas nós o homenageamos quando lá estivemos em 2010. E aqui, a atual estrutura da sede Cuiabá, uma obra que foi feita de acessibilidade para, em 2017, para melhorar, portanto, o trânsito das pessoas, para que elas não tivessem que subir escadas, foi feita essa passarela. aí, no Sesc Centenário de Nascimento de Luiz de Matos e Centenário da nossa filosofia, foi comemorada em 2010 e estivemos lá em Cuiabá. Aí, em 2017, presenças da sede mundial, Piraci, nós, da filial Santos, da filial São Paulo, do correspondente Brasília, de Marília e também de Jacarepaguá. Aí, a banda militar sempre esteve presente em todos os eventos, nos prestigiando e tocando o hino nacional. Aqui, um evento que houve numa universidade em Cuiabá, quando tivemos a oportunidade de falar sobre saúde física e psíquica, juntamente com o Jorge Fares, fizemos palestras nessa universidade. E aqui, também, uma apresentação, tivemos a oportunidade de fazer, dona Silvana aqui ao microfone, nós, ao lado dela, doutora 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 Silvana também, e o Wilson Carnevale, filho, e estava presente e também teve oportunidade de palestrar. Aqui, os jovens de Cuiabá recebendo livros presentes e comparecendo, né, com a sua alegria, com a sua jovialidade, muito bom para nós. Aqui, o coral Vesper, lá em 2017, apresentação magnífica sobre a batuta do regente Odenil Seba. Foi, como dissemos, uma apresentação memorável. Aqui, uma peça teatral, foi feita pela nossa companheira M. Bolli, lá da filial Butantan, em 2019. Aqui, a sala das crianças da filial Cuiabá. Aqui, uma sala de recepção e estudos, que foi inaugurada em 2019, para a abertura antecipada da casa às 18h30, e para que as pessoas pudessem ser acolhidas, acomodadas, em mais conforto. Aqui já, 2020, itens de prevenção da COVID-19, temos aí espias, álcool gel, enfim, a entrada da casa para que as pessoas pudessem higienizar suas mãos. aqui, as companheiras, também com um aparelho de medição de temperatura, já se preparando para, então, esta nova fase em que as reuniões públicas presenciais irão acontecer. aqui, também, o salão sendo preparado, as cadeiras que não podem ser utilizadas sendo isoladas, aqui, também, a livraria, o pessoal utilizando-se de máscaras, de viseiras, para poderem se adequar às exigências da prevenção do COVID-19. E aqui, os militantes da filial Cuiabá, que se expressam com muita força e união, e a presidente Silvana Benevides, ali, ao centro, junto com o seu esposo, o Ferreira, e todos apoiando, todos incentivando, a fim de que esta nossa querida filial continue pujante, continue vibrante, e continue no cumprimento dos seus deveres. do COVID-19. O que é isso? O que é isso? Obrigado.